Conforme a gente verificou na inspeção inicial aqui da instalação existente, antiga, não havia nenhum dispositivo diferencial residual, o DR, instalado, nenhum, absolutamente nenhum. E como a gente sabe, é obrigatório o seccionamento automático da alimentação na proteção contra choques elétricos. E a opção que foi feita nesse projeto da reforma aqui do abrigo foi fazer esse seccionamento automático utilizando dispositivos DR. A norma prevê, além disso, a proteção adicional contra contato indireto feito por DRs de alta sensibilidade para determinados circuitos, aqueles que atendem áreas externas, áreas úmidas, áreas molhadas e assim por diante. Então o resultado disso foi a concepção do projeto, como a gente está observando aqui no quadro já, dessa área reformada, onde nós optamos pela utilização de DRs na cabeça do trilho. Como a montagem escolhida foi em trilho, então ao invés de ter um DR geral na instalação, isso nem sempre dá para utilizar, porque dependendo da situação, se esse DR desarmar toda hora a gente perde todo o quadro, né? A outra opção seria fazer um DR para cada circuitinho terminal, o que é muito legal, mas por outro lado pode encarecer muito a obra, né? A gente optou nesse projeto aqui da reforma do abrigo, fazer uma instalação de DRs por grupos de circuitos. Então como a gente observa aqui, na cabeça desse primeiro trilho aqui dos circuitos fase neutro, tem um DR tetrapolar fazendo a proteção contra choques elétricos desse trilho. No segundo trilho, na cabeça do trilho, um outro DR, agora aqui bipolar, são circuitos fase-fase. E no terceiro trilho, idem, um DR bipolar fazendo essa proteção. No caso aqui, todos esses DRs de cabeça de trilho são DRs com corrente de atuação de 30 miliamperes, já atendendo assim o critério de seccionamento automático e complementando, atendendo também a proteção adicional por choque elétrico com o uso de um DR de alta sensibilidade. Hoje a gente tem o interruptor diferencial residual, que ele atua com uma corrente de 30 miliamperes, que é uma corrente bem sensível. 30, ótimo! Isso, porque essa corrente é para o corpo humano, o corpo humano não sofre interferência, ele vai ser desarmado antes da pessoa levar e sentir o choque mesmo, então a instalação vai estar totalmente protegida de choques elétricos, as pessoas vão estar protegidas pelo DR. Nesse caso a solução é o interruptor diferencial, não é o disjuntor. Lá nós vamos usar o disjuntor associado ao interruptor. Isso, isso, o interruptor tem somente a função de fazer a proteção contra choques elétricos e ele precisa da proteção do disjuntor. Como a gente vai fornecer também o disjuntor, a gente consegue trabalhar com esses dois produtos. Perfeito! O dispositivo DR atende a normalização? Atende, atende. Ele tem normatização própria de construção, todos os produtos da Soprano atendem essa norma, então ele está totalmente garantido nessa norma. No caso do DR, me parece que não existe ainda a certificação compulsória do Inmetro. Não, não, ele não existe, a certificação é voluntária, então para a comercialização você não precisa de certificação do Inmetro, mas sim atender a norma vigente do produto. Excelente! É o DR que tem um botãozinho de teste ali para o pessoal fazer uma manutenção? É isso, é, todo DR tem um botãozinho de teste que a gente recomenda mensalmente fazer o teste do dispositivo, que é para ele, para verificar o funcionamento dele perante a instalação e garantir o funcionamento dos choques elétricos. Legenda Adriana Zanotto